A mulher vai passar pelas mãos de Catherine Schmidt, a cosmetóloga, sempre aqui com a gente, né? Fantástica. Fantástica. No dia 12, a gente vai divulgar a mamãe vencedora. Muito lindo. Vamos acompanhar passo a passo essa transformação. E ainda hoje, nós vamos mostrar a visita do nosso encrépito Félix Gouveia, do Felipe, né Felipe? Na fábrica de chocolate, oficina do Cacau. Felipe, você trouxe o chocolate pra mim, Camille? E pra mim? Não trouxe. Ai, meu Deus. Mas, em compensação, tem uma cesta imensa de chocolate que parece a sua. Presente, pois é. A gente vai mostrar daqui a pouco, né? Pois é. E hoje, Sol, nosso momento cultural. Hoje é dia do humorista. Hoje é dia do humorista? É. Hoje é dia de humor. Então, Pedro e Marina, segura aí. Vamos ver. Dia do humor e da mentira. Acho que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, vamos lá. Os apresentados vão ter 100% de aumento no país, sem desconto nenhum, porque eles merecem. O trabalhador também vai ter um salário direitinho, pago direitinho em dia. O código penal vai mudar. Todo mundo que rouba vai pra cadeia. E o político que rouba não vai possuir de ser mais eleito. Bom, se você... Agora, se o pessoal de casa também tem ótimas mentiras, como a da Sol, tem que ligar. Conta pra gente. Quem contar a mentira, a melhor mentira. Quem contar hoje a melhor mentira... Se a gente... Vamos mostrar essa cesta aqui, ó. Vai levar. Quem contar a melhor mentira, tá? Não vale essas muito boas que a Sol colocou. Aquela que você já pegou peça, etc. Então, vai levar essa cesta de presente. Ai, que presentão, hein? Pois é. Pois é. Mas no programa de hoje, é verdade que a gente vai falar. Tudo verdade que a gente vai falar. E ainda é muito sério, né, Sol? Exatamente. Domingo é que dia? Domingo é... Páscoa. Páscoa lembra... Chocolate. Chocolate. Claro. Chocolateinho. E as tentações? Pois é, as tentações. Como manter a forma na Páscoa? Porque além do chocolate, tem aqueles almoços, aquelas porpetas, aquelas massas. E como manter a boa forma, hein, gente? Pois é. Como é que a gente foge das tentações e mantém a forma? Muita gente, a gente brinca, mas muita gente abusa. E de repente, um abuso pode ser pra vida inteira. E quem fala com a gente hoje é ela, a nossa linda amiga André Pinchelli, nutricionista, que tá aqui com mais uma vez, meu André Coforiano bombando, né? Bombando. E aí, linda? Tudo bem? Você falou que você teve a pôr lá, né? Nossa, tá um sucesso. Uma delícia. E é do chocolate meio amargo, hein? Esse pode. Esse pode? Esse é menos calórico. Isso, né? Pois é. E essa época, a gente tava falando, e não tem jeito, é muita tentação. Aliás, se você de casa tem alguma pergunta sobre os chocolates, sobre abacalhada, pode ligar pra gente no 9711 1313. Opção 1, deixa a sua pergunta gravada. E na 7, fala e brinca ao vivo com a gente. André, por que a gente tem tanta vontade de comer chocolate? Boa pergunta, André. O chocolate tem uma composição de ingredientes que realmente foi feito pra ser tão gostoso. Então, pois é, não é algo que surgiu ao acaso, né? Então, tem cacau, tem gordura, tem açúcar. E a gordura e o açúcar, geralmente, aumentam a palatabilidade, ou seja, aumentam o sabor do alimento. E fora isso, tem algumas outras substâncias que melhoram aquela sensação de bem-estar, que aumentam a serotonina, né? Então, isso tudo promove, quando a pessoa ingere chocolate, aquela sensação de conforto, né? Aquela sensação gostosa. E que nem sempre, dependendo da quantidade, é recompensada, né? É, porque aí vira o inimigo número um. Mita ou verdade que alguns chocolates, eles podem combater até doenças do coração? Pois é, a gente tem no chocolate a composição do cacau, que é a composição base do chocolate. E aí, a partir disso, vão tendo uma mistura de ingredientes ou especiarias, muitas das vezes, e elas podem ter mais ou menos gordura. Então, por ordem, né? O mais gorduroso seria o chocolate branco, depois o chocolate ao leite, chocolate meio amargo e chocolate amargo. O amargo tudo bem. O amargo tudo bem, seria o top aí, né? Seria o chocolate que tem mais cacau e menos gordura. E esse chocolate, a gente consegue ter os benefícios dos flavonoides, que é uma substância igual a que a gente tem no vinho tinto, por exemplo, e que vai trazer a formação, na verdade, evitar a formação de radicais livres, que é um processo de envelhecimento natural, podendo prevenir até doenças cardiovasculares, dependendo da quantidade ingerida. Ou seja, como é difícil fugir da tentação, a melhor coisa é optar pelo amargo. Pois é, fazer uma adaptação. Muitas das vezes, o chocolate amargo, até ele tem um sabor mais característico, né? Porque a gordura, ela acaba até modificando um pouquinho o sabor do chocolate, do cacau. Então, seria a melhor opção. É que, na fase de transição, ou seja, quando a pessoa está habituada a comer um chocolate ao leite, por muitas das vezes, recheado... Até chegar o amargo... Até chegar o amargo, é um passinho que tem que se dar. Agora, tem uma pessoa, Natália Tordora, André Pinchelho, que eu tenho certeza que, nessa hora, está lá na estrada, acompanhando o movimento para esse feriadão que começa amanhã, principalmente o movimento para Campo Jordão, na estrada Floriano, que deve estar traçando um chocolate muito gostoso. Vamos ver como é que está o movimento nas estradas, justamente na subida para a serra. Márcio, querido, onde você está? Oi, Solange, a internacional Solange Moraes, que esteve recentemente em Nova Iorque, está de volta ao nosso convívio. Seja bem-vinda, mais uma vez, à apresentação do Falando Nisso. Eu estou aqui no início da Floriano Rodrigues Pinheiro, ainda não estou comendo chocolate, porque estou trabalhando, mas, com certeza, se vocês aí no estúdio me arrumarem uma dessas delícias, eu irei provar, com certeza. Aqui, tão doce quanto chocolate, está o trânsito na Floriano Rodrigues Pinheiro. Olha só, o trânsito vai fluindo muito bem, a movimentação já começa a aumentar sentido Campo Jordão. São cerca de 30.500 veículos esperados para este feriado prolongado, aqui no principal acesso à chamada Suíça Brasileira. Por enquanto, o motorista desenvolve boa velocidade, não enfrenta problemas em nenhum trecho da rodovia. O céu é encoberto, mas a visibilidade ainda é boa. Na rodovia dos Tamoios, a movimentação também será intensa hoje, viu, Solange? Pelo menos 57.000 veículos deverão pegar a SP99, entre São José dos Campos e Caraguatatuba, para o feriado prolongado da Páscoa. E um detalhe bastante importante. Por causa de obras no trecho de serra, a polícia rodoviária não poderá realizar, neste feriado, a operação descida, que seria realizada com duas faixas, sentido litoral e uma sentido Vale do Paraíba. Então, há obras na rodovia e essa operação não poderá ser realizada no trecho de serra. Na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também tudo tranquilo por enquanto. O trecho está em ascendência, o trânsito está em ascendência, o número de carros aumenta a cada hora que passa. E o horário de pico previsto nas estradas vitorâneas e também essa, aqui na Floriano Rodrigues Pinheiro, é previsto para a partir das 4 horas da tarde de hoje. Voltamos ao estúdio aí com você, Solange. Obrigada. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, é bom evitar pegar a estrada justamente nesse horário de pico? Márcio, a previsão, é previsão, a previsão do tempo diz que esse vai ser um feriado chuvoso. Você acha que isso pode atrapalhar o movimento em Campos do Jordão? Como é que estão aí os hotéis? Então, a expectativa da Prefeitura de Campos do Jordão, a Secretaria de Turismo, é de que aproximadamente 250 mil pessoas passem um feriado prolongado na cidade. Eu creio que não, porque as pessoas que vão para Campos do Jordão, elas não vão atrás de sol. Isso é mais comum para quem prefere a praia, né? Campos do Jordão já está com uma temperatura amena, o outono já começou, a cidade já está com as folhas de plátanos forrando os verdes Campos do Jordão. Então, o motorista e também o turista, obviamente, que for para Campos do Jordão, não deve se preocupar com a chuva. Ele está muito mais interessado no clima ameno, típico, característico da cidade. Sorante. Esse friozinho gostoso, agora atrás de você tem uma árvore, um matinho, viu, Márcio? Pode catucar, que eu estou vindo e eu sou um ovo de Páscoa para você lá, viu? Tá, mano, muito obrigado. Obrigada, Márcio. Bom, vamos voltar a falar sobre ovo de Páscoa aqui. Olha que coisa gostosa, o movimento de onda. E só lembrando que o pessoal que vai viajar, o Márcio falou que o movimento começa a ficar mais intenso, o horário de pico começa no fim da tarde, você que vai pegar a estrada, fica ligadinho no grupo Bandeirante de Rádio, Bande Vale FM 102,9. A partir das 5 da tarde tem informações das estradas, para os motoristas ficarem atentos e saber o melhor caminho para utilizar. A porta das estradas, pode ligar, participar, muito legal. Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente, e a gente já conhece alguns casos aqui do programa, que alguns médicos citaram, que come muito chocolate nessa época de Páscoa. Começa na sexta-feira e vai até domingo, mas vai tufando chocolate na criança. Isso pode causar algum problema de saúde? Pode. Pode ser para a vida inteira? Com certeza. Na verdade, o chocolate é muito rico em açúcar. E o que acontece? Quando a pessoa ingere uma grande quantidade de açúcar, num período de... e o que acontece?